Para dobrar a área do círculo, o raio deverá ser multiplicado por quanto? 2, 2 ao quadrado, 0 ou raiz quadrada de 2. Você consegue resolver? Aqui é o seguinte, pessoal, esse círculo aqui, ele tem um raio igual a 1. Beleza? Eu não coloquei unidade de medida, então a gente vai calcular sem as unidades de medida. A área de um círculo é calculada como sendo π que multiplica o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo que eu estou considerando vai ser o seguinte, vai ser o π multiplicado pelo raio que é 1 ao quadrado. Só que 1 elevado ao quadrado é igual ao próprio 1. Então, a área desse círculo vai ser simplesmente 1 vezes π, é o próprio π. π unidades de área. Então, a área desse círculo aqui é π unidades de área. Eu quero dobrar essa área. Por quanto eu tenho que multiplicar o valor do raio? Esse raio aqui é 1, ele tem que valer quanto para que a área fique dobrada de tamanho? Olha só que interessante. Vou fazer aqui de uma outra cor para você perceber um pouco melhor. Bom, a nova área aqui, eu vou chamar a linha do círculo, ela precisa ser o dobro do π. Qual é o dobro do π? 2π, né? Então, eu quero que essa área seja 2π unidades de área. Então, repara só, agora eu vou fazer só manipulações aqui algébricas e aritméticas. Então, eu vou ampliar para que você consiga enxergar melhor aqui esses cálculos. Bom, eu quero que a área seja 2π unidades de área. Então, olha só, vou substituir, né? Eu vou colocar 2π igual a essa formulinha para determinar, então, o valor do raio. Então, 2π precisa ser igual a π multiplicado pelo raio ao quadrado. E aqui é o seguinte, deixa eu pegar o vermelho para a gente poder simplificar. Ah, tem o π de um lado da igualdade, tem o π do outro. Eu posso simplificar, cortar, né? Porque um vai dividir pelo outro, dá 1. Então, repara que o raio ao quadrado vai ser igual a 2. Posso, então, continuar aqui. Portanto, o raio ao quadrado tem que ser igual a 2. Da onde a gente conclui que o raio precisa ser igual a raiz quadrada de 2. Olha que interessante. Raiz quadrada de 2. O raio anterior era 1 e agora ele tem que ser raiz de 2. Você concorda comigo que a raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes 1? Então, vou multiplicar o raio por quanto? Por raiz de 2. Ai, Procopio, mas o dobro não tinha que multiplicar por 2, não tinha que dobrar. Só que se eu dobrar o raio, se o raio em vez de 1 aqui, se o raio valer 2, a área não vai ser multiplicada por 2, porque aqui eu teria 2² que dá 4. E aí, a área do círculo seria de 4π, seria quadruplicada. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para que a área dobre de tamanho, eu preciso multiplicar o valor do raio por raiz quadrada de 2. E essa resposta está condizente com a letra D, raiz de 2. Letra D de dinamitando na matemática com Procopio. Não vou cair nesse tipo de pegadinha. Agora, eu vou conseguir, se cair num concurso, num concurso militar, eu vou conseguir resolver essa questão. E esse é o momento exato de você sentar o dedo no like, compartilhar com todo mundo, chama a galera. E vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.